Pois é, pessoal. E a esquerda era tá desesperada, dizendo que o Twitter vai acabar, hein? Vamos entender essa história. Por que o Twitter acabaria, meu amigo? Ah, não, porque o Elon Musk demitiu 80% dos funcionários. Não foi bem essa história, não. Vamos entender essa história de que estão dizendo que o Twitter vai acabar. Exatamente o que tá acontecendo aqui e por que a esquerda tá tão desesperada com isso, né? Essa notícia foi sugerida por Cachumba, Peter Dançarino e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, tem aqui, ó, Hip Twitter. O Twitter vai acabar no Brasil também, olha só. Também estão falando dos caminhoneiros também, mas a gente vai falar em outro vídeo. Hip Twitter, acabou o Twitter. O pessoal aqui, olha só, o Elon Musk está aqui no Titanic, né, tocando a música. O pessoal aqui chorando e coisa e tal. E tem, não, o negócio do Twitter acabou, o Elon Musk acabou com o Twitter e coisa e tal. E por que que estão fazendo isso, né? O que que aconteceu de fato? Não foi só aqui, não. Os funcionários, aqui ó, na Tecmundo, os funcionários deixam a empresa, dando a entender que todos os funcionários deixaram a empresa, ou que quase a totalidade do Twitter. Então não tem nem como manter o site no ar. Eu não sei se esse pessoal sabe, mas o site, ele funciona mesmo sem nenhum funcionário, né? O site, ele roda no servidor. É verdade que se você demitir toda a equipe de desenvolvimento de um site, você pode ter problema para fazer manutenção naquele site, para incluir novas funcionalidades no site, porque o pessoal que saiu conhece o código, e quem entrou no lugar não vai conhecer o código. Mas a verdade é a seguinte, o código continua funcionando lá, meu amigo, não precisa não. A menos que requeira alguma manutenção, que requeira alguma coisa, o Twitter vai continuar funcionando, mesmo que todos os empregados do Twitter tenham saído. E eu duvido muito que todos tenham saído. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, né? Aí tá aqui o pessoal esquerdista do Estadão. O Twitter está muito perto de quebrar, dizem ex-funcionários demitidos. É lógico que o ex-funcionário demitido vai dizer isso. Ele tá puto da vida porque foi demitido. É lógico que ele iria dizer isso. O que você acha que o ex-funcionário ia dizer? Não é, eu saí da empresa, eu fui demitido da empresa, recebi um chute na bunda, mas a empresa tá muito bem, tá indo super bem, vai pra frente, coisa e tal. O meu trabalho era totalmente desnecessário lá. A verdade é que o que pode mostrar essa evidência aqui, esse caso, é justamente isso, tá? Que a maior parte dos funcionários do Twitter era totalmente desnecessária para o funcionamento do Twitter. Isso é uma coisa que pode ser provada com esse movimento do Elon Musk, né? Não, debandada de funcionários deixa Twitter perto do colapso. Nossa senhora, engenheiros do Twitter Blue e de outras áreas críticas deixaram a empresa nessa quinta-feira. Não, porque agora o sistema não vai funcionar porque não tem desenvolvedor. Amigo, não é assim que funciona não, cara. O sistema continua funcionando, não tem essa não. Não sei de onde é que esse pessoal tirou isso, né? Mas o que aconteceu de fato na história aqui, né? O Elon Musk mandou um e-mail para os funcionários dele. Lembra, o Elon Musk já tinha demitido uma parte dos funcionários do Twitter, logo de cara. Aí depois ele cortou o home office e disse que ia exigir uma cultura de trabalho mais árdua dos funcionários do Twitter, né? E muitos não estão satisfeitos. Tem muita gente ali que continua trabalhando no Twitter porque tem um emprego e coisa e tal, mas na verdade está muito insatisfeita com o Elon Musk e coisa e tal. E aí o que o Elon Musk fez justamente para forçar esse pessoal que está jogando contra? Ele sabe que tem gente jogando contra e é o que eu falo para vocês. Você ter na sua empresa funcionários que estão jogando contra, é melhor você demitir, é melhor ficar sem funcionário do que você ter funcionários que estão jogando contra a empresa. Então o que ele fez para identificar essas pessoas? Ele mandou um e-mail falando que todos deverão aceitar uma cultura extremamente dura no que se refere ao trabalho, trabalhar longas horas em alta intensidade caso aceitassem ficar. Quem não aceitou essas condições, quem disse que não está disposto a trabalhar altas horas e coisa e tal, vai ser demitido na segunda-feira. Então a promessa dele é que até segunda-feira esse pessoal vai ser todo demitido. Nesse meio tempo as pessoas ainda têm algum acesso ao Twitter, mas estão bloqueadas de fazer alterações no código e outras coisas justamente pelo risco. Então o que eles estão dizendo aqui é que em plataformas que discutem, onde os funcionários do Twitter batem papo entre si, parece que a maior parte decidiu ser livre. 42% das 180 pessoas escolheram a resposta, escolhi a opção sair, estou livre. 25% escolheram ficar relutantemente e apenas 7% disseram que vão ficar porção hardcore. É o que eu falo para vocês. É melhor contar com esses 7% e jogar o resto todo fora do que ficar achando que esse pessoal vai ajudar alguma coisa no Twitter. O Elon Musk não vai ter dificuldade de contratar gente. Nesse momento todas as grandes empresas de tecnologia estão demitindo em massa, então está cheio de bons engenheiros aí no mercado, cheio de gente competente para contratar. E se as pessoas no Twitter não querem a evolução do Twitter, é melhor demitir mesmo. Esse pessoal está vendo assim, ah não, porque demitiu 80% da empresa, agora a empresa quebrou. Gente, isso é uma empresa de tecnologia, não é assim que funciona, não dá para funcionar com 20%. É lógico, vai precisar depois crescer de novo, vai precisar aumentar a equipe de novo, mas é melhor você trazer gente nova que tenha justamente a filosofia já que o Elon Musk quer colocar na empresa. Então, hippie Twitter se tornou o assunto mais comentado da rede social e coisa e tal. Não que vai quebrar, o pessoal da esquerda está torcendo, estão torcendo, torcendo. Agora, o curioso disso é que estão torcendo exatamente no Twitter, né? Então, o Elon Musk falou aqui, olha só. E olha só, nós tivemos um novo all-time high, ou seja, um uso acima de qualquer, o maior uso da história do Twitter acabou de ter isso daí, né? Ou seja, o pessoal reclamando disso daí, reclamando do Twitter que o Twitter vai fechar, acabou gerando um monte de gente falando isso no Twitter, né? Aí o pessoal está brincando aqui, o enterro do Twitter. Quem é que está falando sobre o enterro do Twitter? O Twitter. O pessoal está comentando sobre o enterro do Twitter, sobre o fim do Twitter no Twitter. É, esse pessoal está numa torcida muito forte. Olha só, eu não sei o que vai acontecer com o Twitter. O Elon Musk é um cara que entende das paradas. E ele tem muita equipe técnica também, lá da Starlink, da Tesla, que ele pode deslocar numa emergência para manter o site do Twitter. O site do Twitter certamente é um site com muita capacidade, foi muito estruturado ao longo desses anos todos, tem um algoritmo muito bacana e coisa e tal, mas não deve ser ciência espacial, no final das contas, ciência de foguete. O pessoal da Tesla pode... E se for ciência de foguete, o pessoal da SpaceX pode entrar lá e resolver também o caso do algoritmo do Twitter, né? E aí o mais engraçado é você ver o pessoal falando não vamos para o Mastodon e não sei o que lá, vamos para não sei aonde e coisa e tal, sendo que todos eles vão enfrentar o mesmo problema que eu mencionei quando o pessoal da direita começou a ir para o Getre, para o Gabay e para outras mídias alternativas. Não me entenda mal, eu acho ótimo isso, eu acho que o futuro vai ser esse mesmo. Vai ter rede social da direita, rede social da esquerda, rede social dos libertários, vai ter um monte de rede social por aí, a verdade é essa, a tendência é essa no futuro. Mas o fato é, o Twitter ainda é onde tem a maior base de pessoas e rede social, o que vale é... Você vai para uma rede social porque as outras pessoas estão lá. Então essa ideia de todo mundo... Ah, vão todo mundo sair e ir para um outro lugar? Não acontece, porque vai o grupo do pessoal mais empolgado, mas a galera que não está tão preocupada assim com o Twitter, com essa coisa toda de Elon Musk, não sei o que, ela vai ficar. E vai ficando, e ali que tem mais gente, e a verdade é que ainda é uma fonte excelente de informações. Quem assiste meus vídeos da Ucrânia sabe que eu faço a pesquisa minha, a maior parte das notícias eu pego diretamente do site do Elon Musk. Ele de fato fez um news outlet gratuito, extremamente capilarizado, que atinge qualquer coisa, em qualquer lugar. a notícia que o navio bateu na ponte Rio-Niterói estava no Twitter muito antes de sair no RJTV, ou na televisão, ou em qualquer outro lugar. Esse tipo de coisa que faz a diferença no final das contas. Ah, empregado, ex-empregado, falando mal da empresa, meu amigo. É a coisa mais comum que tem por aí. Lamento informar vocês. O pessoal aqui está torcendo para o Twitter morrer, torcendo para o Twitter morrer, mas não vai morrer não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador, com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro, abaixo, para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.